Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente resolveu aqui fazer um tiragosto aqui em casa e a gente vai fazer um guacamole, tá? Então, guacamole é uma receita mexicana que ela é bem gostosa pra gente fazer assim mesmo, né? Pra comer de aperitivo, tá? Bora lá então eu tenho aqui dois abacates e o abacate, pessoal, ele tem que tá, ó você afundar o dedo e ele ficar marquinho ele tem que tá molinho, tá? Então, agora a gente vai abrir esse abacate tirar a polpa dele e eu vou amassar e já volto com vocês Pronto, pessoal Então, a gente amassou aqui, né? Dois abacates médio, tá? Mas também a quantia do abacate depende muito da quantia que vocês vão aí, né? Ter de visita, ter de pessoas pra comer, tá? Bom, eu amassei com o garfo, não triturei não, tá? Eu só amassei mesmo assim com o garfo E agora, pra que o abacate não escureça a gente vai colocar aqui então um limão espremido Pessoal, a gente já colocou o limão aqui, ó pra que não fique preto esse abacate, né? Outra dica também, pessoal que eu aprendi no canal da Vivi você colocar a semente do abacate aqui junto, tá? Então, essa é uma outra dica pra que o abacate não escureça Como a receita já tava programada aqui no canal, né? Então, eu tô aqui passando pra vocês Então, eu tirei agora da geladeira aqui, né? O abacate, ó Só pra que vocês vejam que ele não escurece mesmo com o limão, tá? Faz aí, acho que uns 20, 25 minutos que ele tá lá na geladeira e ele não escureceu Então, de primeira mão a gente já coloca um limão espremido E só vai colocar mais limão depois que tiver todos os ingredientes colocados aqui no guacamole E você experimentar Se faltar o limão, aí a gente coloca Bom, eu vou passar aqui, então o que é que vai aqui dentro desse guacamole Eu tenho aqui, ó dois tomates picadinhos bem picadinhos, sem a semente Tenho aqui meio pimentão médio picado cheiro verde e cebola A gente triturou ela, tá? Deixou ela bem batidinha mesmo pra desaparecer Porque é meio desagradável você comer e sentir o pedacinho da cebola, né? Então a gente triturou O sal A pimenta do reino e a pimenta calabresa Pode ser colocado também a pimenta dedo de moça desde que vocês tirem aquela semente do meio porque ela é cruel, né? Então, pessoal presta bem atenção Eu vou colocar calabresa porque eu não tenho a dedo de moça aqui em casa hoje Pronto, pessoal Com todos os ingredientes aqui colocados Agora eu vou acrescentar só mais um pouquinho aqui, ó De sal Que a gente não tinha colocado ainda o sal, né? Então agora a gente vai salgar aqui Vou dar uma mexidinha nisso tudo e volto com vocês pra gente ver como é que ficou, tá? Se precisa mais de limão ou não Pessoal, a gente já misturou tudo aqui, ó E o guacamole fica assim Pessoal, tem gente também que não gosta de colocar o tomate, tá? Quem não gostar do tomate pode tirar Quem não gostar da cebola pode tirar Enfim Os temperos é bem a gosto Eu acrescentei um pouquinho mais de sal e mais meio limão aqui nessa minha misturinha aqui do guacamole Pronto, pessoal E assim ficou Agora eu vou apresentar pra vocês como é que a gente serve, né? Esse guacamole Geralmente a gente coloca assim numa vasilha, né? Numa rodinha de amigos E a gente serve com Aqui pra nós A gente usa o Doritos Então, gente, ó Compre aqui O nosso Doritos Tá? Com o temperinho que vocês quiserem Aqui no caso é o queijo nátil Assim, ó Vocês vão Mergulhar aqui No nosso guacamole E morder assim, tá? Isso numa rodinha de amigos Tomando, né? Uma cervejinha Uma bebidinha que a gente gosta Fica uma delícia O pessoal adora O gosto do abacate Quase que some nessa misturinha Na verdade Porque o limão toma conta E os temperinhos também Não é, Bem? É Tá aqui meu marido Pra não deixar eu mentir sozinha, viu? É, porque ele odeia abacate E ele come essa misturinha, tá? Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receita de guacamole É assim que a gente faz aqui em casa E fica uma delícia Reunir os amigos Né? Pra gente comer aí Esse aperitivo Tomando uma bebidinha gostosa Conversando, né? Jogando conversa fora Um beijo E até mais!